Sou o Guiz, uma linguiça super temperadinha, picante, que fica uma delícia com pasta. A primeira coisa que a gente faz, então, é tirar a linguiça da tripa. Nós vamos usar a carninha da linguiça. Bom, aqui a gente desmancha bem a carninha. Já coloquei um fileto de azeite ali na frigideira e a primeira coisa que a gente vai fazer é fritar a linguiça. Agora a gente deixa ela fritar bem fritinha, de um lado, antes de virar para o outro lado. Bem fritinha, agora a gente começa a mexer, tá? E virar para ela fritar do outro lado. Com a linguiça bem fritinha, a gente começa a colocar, então, aqui os temperinhos, o mesmo tripé que a gente sempre usa, que é cebola, salsão e cenoura. Vamos começar com a cebola. Depois da cebola bem fritinha, a gente acrescenta o ar. Nós vamos colocar o salsão bem picadinho e a cenoura bem picadinho. Tudo isso aqui, gente, é para trazer ainda mais sabor. A cenoura traz doçura, por exemplo, mais sabor no prato. Água da massa fervendo, é hora de colocar um bom punhado de sal. Super importante que fique com a água do mar salgada, para a pasta realmente pegar o gosto do sal. Agora que os legumes já estão ali bem refogadinhos, eu vou colocar uma taça de vinho tinto seco. Agora, gente, eu vou colocar duas colheres de extrato de tomate. Agora eu vou acrescentar tomate pelado. Vocês viram que eu não coloquei sal até agora, porque a linguiça já é temperada. Agora é a hora de provar e acertar o sal. Eu já escorri o meu talharinho, ele já está aqui escorrido, cozido, ardente, como deve ser. Tirei o molho, gente, que eu falei que eu fiz bastante, né? E acrescentei um pimentão aqui, que você não é obrigado a acrescentar. Eu acrescentei porque eu gosto, tá? Gente, agora eu vou mostrar para você como é que eu finalizo. Olha só que delícia de macarronada diferente, feita com linguiça artesanal. Finalizando, então, com um manjericão fresquinho, bem gostoso, e o nosso prato está pronto. A nossa refeição está pronta, super gostosa e super rápida. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou e quer rever, vá até o nosso canal do YouTube, arroba Malu Visita, lá você encontra essa receita e várias outras. E também siga a gente lá no nosso Instagram, a gente coloca rios com receitas todos os dias. E eu espero você lá. E não se esqueça de deixar um comentário para mim, para eu saber de que cidade que você é e daquilo que você gosta, tá bom? Gente, agora é só experimentar essa delícia aqui, que está com uma cara ótima. E vou lembrar você do meu grande parceiro aqui, Tijão. Produtos Tijão, que você encontra nos melhores supermercados. Se você gosta de uma pimentinha, tem pimenta de todo quanto é jeito. Tem champignon, tem pequi, tem muita coisa gostosa da marca Tijão, aqui da nossa região, produto de qualidade. Tijão, que você gosta de uma pimentinha, tem pimenta de todo quanto é jeito.